O Hemocentro de Uberlândia amanheceu em clima de Olimpíadas. Arcos olímpicos, balões coloridos e um mural dos mascotes Tom e Vinícius deixaram o ambiente mais alegre e enfeitado. As atletas do time de vôlei dentil Praia Clube e o surprevisor da equipe Bruno Vilela marcaram presença para divulgar a campanha Doar Sangue é fazer parte da vitória de todos. O mínimo que nós podemos fazer é estar comparecendo, estar podendo ajudar e incentivar essas pessoas a doar sangue. Então, quem estiver nos vendo agora, que possa estar vindo ao Hemocentro, fazer a sua doação. A gente sabe que dói um pouquinho, mas é uma coisa passageira e que vai ajudar muitas pessoas que estão necessitadas nesse momento. O Hemocentro de Uberlândia vai ajudar a abastecer o estoque da Hemominas para os Jogos Olímpicos Rio 2016. 40 bolsas de sangue foram destinadas para Belo Horizonte e 80 para Juiz de Fora. Nós estamos no estado de Minas fazendo um plano, um plano de contingência para grandes eventos para reforçar o estoque naquelas cidades onde tem riscos de ocorrer algum problema nesses eventos.